Estou no lugar que eu mais amo Mercado Ele também fica super feliz de vir no mercado Olha o ânimo da pessoa pra vir no mercado Vou mostrar pra vocês um pouquinho da nossa compra mensal Estamos sem nada Tá feliz, amor? Entenderam, né? Eu saio pegando as coisas e ele fica lá atrás Porque ele gosta que ele arrume o carrinho do jeito dele Então eu nem me envolvo Gente, acabou a água desse lugar Não tem nada Preciso escolher o feijão Que eu sempre mostro no meu Instagram Se você não, segue aí Mas não tem Feijão bolinha Ele é super difícil de encontrar Não é este Não tem Então hoje nós vamos de Esse mesmo Triste A maciante eu sempre pego O que está mais barato Que no caso é este É movedor que eu amo o cheirinho Pra limpeza leve Agora tem uma coisa que eu não consigo comprar de outra marca Detergente Tem que ser IP Não é publi Deveria ser Poderia ser IP me nota Água sanitária é tudo igual Então vamos na mais barata E eu gosto dela também Continuo firme e forte na missão de não comprar Cremes Nem produtos de beleza Mas eu preciso comprar shampoo Que acabou total Não sei como Não sei como Eu não pego Shampoo A gente pega Deixa eu ver se você está gostando Pantene, né? Olha, se bem que tem uma aqui da Salon Line que eu me interessei, hein? Acho que eu vou levar pra provar Vamos desse Que a gente usa muito em casa Nós temos um desse Lá em casa Só que não tem molho pra yakisoba Então vou pegar um deste Que é uma marca muito boa E já vem pronto Só mistura tudo E fica Uma delícia Não, o que você mais gosta é essa Por que você pegou essa? Porque em casa tem dessa E essa é boa também Ela é mais Nossa Olha isso Não foi eu não Tava aberto Pene não Parafuso Ó Isso aqui eu já falei pra vocês No vídeo do Dicas de mercado Se você ainda não assistiu Corre lá pra assistir Ó O preço do Famosão Dois reais E aí vai abaixando Um e quarenta e cinco E quase Que você não consegue ver Em lugar nenhum Mas é uma marca Muito boa Melhor do que aqueles outros Que eu mostrei Uma rola, desculpa E olha o preço Oitenta centavos Eu vou levar Seis Porque realmente Tá bem bom o preço Pera aí Que vai dar merda Olha Eu sempre dou a dica Pra vocês pegarem peça Mas hoje Essas peças Não estão legais não Então vou acabar pegando Fatia mesmo Eu ia pegar Peito de frango Mas Tá caro aqui Gosto muito Desse Texas Burger Acho muito gostoso Gente Essa massa de lasanha É muito boa E tá R$3,79 Se você não usar ela Tudo de uma vez Você pode congelar E depois descongelar E usar normalmente Ela é muito boa mesmo Tem dias Tem dias que são muito bons Pra feira E tem dias que são péssimos Hoje Não sei como é que tá Vamos ver Ó Não tá muito boa As coisas aqui não Pouquíssimas coisas Estão legais Então a gente vai deixar Pra pegar na feira Gente Eu não sei vocês Mas eu sempre deixo o boy No caixa E vou pegar o resto De umas coisas Vocês vão ver A cara Que ele vai fazer Quando me ver Porque eu sempre falo Ai fica rapidinho Só pegar mais uma coisinha Aí eu pego 500 coisas Olha a cara dele Precisa Amor Você é louca Você não chama Para aqui Segura aqui Oi gente Bom Então vamos dar continuidade Ontem eu não consegui Na verdade Hoje é um novo dia Já estou com uma outra roupa Ontem nós chegamos tarde E eu não quis gravar nada E eu tava cansada Só queria comer e dormir Então fica a notinha Pra eu lembrar Se eu for lembrando Das coisas Aí eu mostro E falo pra vocês Bom Eu vou começar Não vou mostrar tudo A gente vai ter um vídeo De 3 horas Mas vou mostrar as coisas Mais legais Tá Mais assim Que eu acho que vale a pena Bom Esse panetone aqui Vai ser para um outro vídeo Então vamos deixar ele aqui Esse aqui É um produto Que vale super a pena Peraí Olha Olha o tamanho Desse trem Muito bom Ele é de 5 litros É um lava roupa Tá E ele foi 15 reais e 50 centavos Pra 5 litros Como vocês sabem Eu tenho dispenser De sabão e de amaciante Se você ainda não sabe Corre lá no Instagram Porque lá eu mostro Esses detalhezinhos Assim E você vai ver Os dispensers Que eu uso Tá Não troco IP Por nada No mundo Este sanol Também é muito bom E aí Vou ir tirando aqui Algumas coisas Tem umas coisas abertas Já Porque ontem a gente chegou E já fez Lanche Comprei Esse 4 litros Da Prots 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 Sei lá como chama É 20 reais Amaciante E Cândida Pra mim é tudo igual Ou água sanitária Não sei se vocês conhecem Como Cândida Mas Amaciante Pra mim é tudo igual Este Colgate Plax Também é muito bom Tava 15 reais Se eu não me engano E o E o Listerine Tava 15 reais O desse tamanico O pequeno Removedor Que eu já falei Que eu uso ele Para tudo Muito bom Gosto muito Da Salon Line Já fiz um bolo Para a Salon Line De Lançamento De um livro Da blogueira Camila Nunes Fiz o bolo dela Do livro dela Então se você quiser Tem que dar uma procuradinha Aqui Tá escrito O título Tá Eu fiz o bolo Da Camila Nunes Alguma coisa assim E aí Nesse evento Eu ganhei vários produtos Da Salon Line E gostei Muito Olha Este Pote Gigantesco Dá pra ver Cadê 500 gramas Ele saiu num preço Super bom Também Se eu não me engano R$4,79 Muito bom Né O molho De Aqsoba Óleo de gergelim Que eu amo E aí aqui Tem umas coisas Bem misturadas O molho de tomate Que eu falei Pra vocês Vocês viram Que eu quase derrubei Um pacote inteiro Desse de De macarrão No mercado Né Vocês viram No vídeo Eu falando Da Molho de tomate Né Depois eu guardo isso Falando do molho de tomate Né Então Prestem sempre atenção Nas promoções Como eles deixam Os produtos Muito bem escondidos Nas Nas prateleiras Tem um vídeo aí Também falando Das dicas de mercado Assista esse vídeo Que você vai economizar Super no mercado Tá Comprei 6 desse Que é o Mamadoro Da Cepêra Muito bom Gosto bastante Estava 79 centavos Essa farinha A gente tem aquela outra Aqui A iok E eu tava com vontade Dessa Porque ela é super boa É Trigo Pra quibe Não sei se vocês já fizeram Quibe em casa Mas é assim Super fácil E delicioso Comprei Fubá Fubá Pra fazer Polenta E pra fazer Bolo Mais Molho de tomate Gente Eu tô achando O óleo Muito caro Eu paguei R$3,39 No óleo Eu achei Um absurdo De caro Eu já paguei R$1,90 Em óleo E não faz muito tempo Eu achei Bem caro Quanto que vocês Pagam aí Na cidade de vocês Ou aí Onde vocês moram Deixa aqui nos comentários Quanto que vocês Pagam Eu achei Um absurdo Comprei milho De novo Nessa embalagem Quando eu postei Essa embalagem Lá no meu Instagram Falaram que ela era Pior Que ela era ruim Pra Pra reciclagem Mas Acontece Que Este daqui Tava um valor E o da latinha Tava tipo R$0,50 Mais caro Ou seja Se eu comprasse Três desse Ó Eu comprei Três desse Com esse mesmo valor Eu só compraria Dois Daquele Entendeu? Então assim As empresas Precisam Colaborar Ai Me cortei As empresas Precisam Colaborar Um pouco Com a gente E ajudar Nas embalagens Também Arroz Que esse arroz Aqui Vamos fazer Aqui uma enquete Quanto dura 5kg de arroz Na sua casa Escreve Escreve nos comentários Aqui na minha Dura 2 meses e meio Comprei o feijão Não achei feijão Daquele Gostosão Que eu queria Que eu gosto Não achei Requeijão E Danones E acabou Eu só dou Algumas dicas Agora Já se foi Né? Duas dicas Que você Precisa Comprar No mercado Da próxima vez Primeiro É este Não estou sendo Paga pela Hershey's Mas poderia Hershey's Me nota Muito gostoso Este chocolate Da Hershey's Ele é 60% Com Cranberries Muito bom E outra coisa É essa bolacha Não sei se vocês Já comeram Essa bolacha Na vida de vocês Mas ela é Muito boa Também Mas o pão Que eu mostrei Nos stories Ontem Que a gente Fez o hambúrguer É esse Lefort Ai que massa Me leva Derrubei Todos os gergelinhos É esse Lefort Gente Ele é um pão Muito gostoso Muito grande E bem macio A gente compra Bacon fatiado Assim Já foi aberto Ele é da sadia Esse Tá? Gosto bastante Não vem Aquele coisa Que só vem gordura Queijo ralá Queijo normal Gente Eu adoro Este negócio Tá? Compramos Quatro A carne De hambúrguer É essa daqui Que a gente Compra Tá? Eu acho ela Mais com gostinho Sei lá Ai um gostinho Mais gostoso Do que as outras E a dica É essa massa Essa massa De lasanha Que ó Tá vendo Já até congelei Ela Porque eu não sei Quando eu vou usar Não quero que ela estrague Bom Algumas perguntas Que vão surgir Vocês não comem Verduras e legumes Vocês não comem Carne Sim Nós comemos carne E comemos verduras E legumes Mas eu falei No vídeo Em algum momento Nem sei se eu vou Colocar no vídeo Porque eu não sei Se eu fiquei falando Muito baixo Porque tinha muita gente Me olhando E eu fiquei com vergonha Mas tava muito caro Então a gente só comprou Um pé de alface Que já foi Já foi não Só metade na geladeira Nós compramos Três tomates Pra fazer o lanche De ontem E as verduras e legumes Nós vamos fazer No domingo Na feira Tá Carne Nós realmente Não comemos Todos os dias Carne Então geralmente A gente come Duas vezes por semana Carne Ou frango Ou peixe E nos outros dias A gente come Outras coisas Tá Ou eu faço Sei lá Um macarrão Ale e óleo Alguma coisa assim Faço um arroz Diferente Coisas que não vão Carne todos os dias Estou tentando Dar uma leve Diminuída No consumo De carne Pra mim é super tranquilo Mas Pro crush É mais difícil Então tô fazendo Uns hambúrgueres De lentilha Algumas coisas assim E aí Quando a gente for Fazer uma receita Específica Com carne Eu vou No dia No mercado No dia Não Não é no mercado Eu vou Sim No dia Que eu for Fazer Eu vou No mercado Compro aquela Porção de carne E pronto Porque não adianta Entupir meu freezer De carne Sendo que a gente Não consome Tanto assim Tá É Eu acho Que é isso Ah Vocês vão Perguntar Quanto eu paguei Mas antes de falar Quanto eu paguei Vou falar Desse leite Aqui Tem uma história Legal Antes de casarmos Eu só tomava Leite desnatado Na minha casa E ele só tomava Leite integral Eu detesto Leite integral Porque me para Aqui Eu acho Extremamente gorduroso Não consigo Tomar leite integral E ele odeia Leite desnatado Fala que é ralíssimo Que tem gosto De nada Que tem gosto Que parece Que é água Enfim Pra gente Não ter que comprar Uma caixa De leite Uma caixa De integral E uma caixa De desnatado A gente Teve que encontrar Um meio termo Como em tudo No relacionamento Tivemos que encontrar Um meio termo Pra agradar Os dois E compramos Semidesnatado Então desde que a gente Casou Ele não tomou Mais integral E eu não tomo Mais desnatado Agora a gente Toma semidesnatado Faz parte Faz parte Tem dia ainda Olha Isso é sério Sério Ele me chama De muito louca Tem dia Que eu pego O leite Semidesnatado E coloco um pouco De água Porque eu ainda Acho ele um pouco Grosso Mas aí mistura Com leite Mistura com Tod E aí vai Vai que vai Bom O que vocês vão Perguntar Tenho certeza Deem uma olhada Aqui E me diga Quanto vocês acham Que foi nisso daqui Gente É um absurdo Porque assim Nós não compramos Muita coisa Tudo bem Isso aqui vai dar pro mês Vai dar pro mês Mas você olha Assim não é muita coisa Entendeu Não é muita coisa Mas enfim Faz parte Então vamos lá Eu vou dar 5 segundos Pra você se inscrever Neste canal Deixar o seu joinha E comentar Aqui embaixo Quanto que você acha Que a gente gastou 5 Já se inscreveu no canal? Então vamos lá Nós gastamos 431 reais E 43 centavos Aí tivemos Um desconto Maravilhoso Um desconto Maravilhoso De 1 real 9,10 centavos Parece que é brincadeira Né? E ficou 430 reais E 33 centavos Bom Então o vídeo de hoje Foi esse A câmera acabou a bateria Mas eu não vou esperar Ela carregar Pra Pra terminar de gravar Tá? Então eu espero muito Que vocês tenham gostado É um vídeo De curiosidade Né? Pra saber mais ou menos As coisas que a gente compra Olha aquela bagunça Ali de Deus Pra saber mais ou menos O que a gente compra O que a gente gasta E é isso aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa um joinha Deixa o like aí nos comentários Compartilha com os amigos Com as amigas Não esqueça De se inscrever nesse canal E de comentar aqui embaixo Quanto que você e a sua família Gasta por mês No mercado Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau